Os migrantes da Venezuela, de Honduras, do Brasil, Haiti e El Salvador, que haviam sido sequestrados no norte do México, foram encontrados por autoridades. As autoridades mexicanas anunciaram nesta quinta-feira que encontraram 40 migrantes de um grupo de cerca de 50 sequestrados na segunda-feira quando viajavam de ônibus no norte do país. Entre terça e quarta-feira, o governo localizou os 40 resgatados nas fronteiras dos estados de São Luís Potosí e no Evo Leão. Outras nove pessoas já haviam sido resgatadas na segunda-feira. Todos foram transferidos para o Instituto Nacional de Migração em São Luís Potosí. Os estrangeiros são do Brasil, El Salvador, Venezuela, Honduras e Haiti. Esses migrantes, os 49 migrantes, são 23 homens, 15 mulheres, 6 meninos, 5 meninas. De acordo com as autoridades de Noevo Leão e a empresa de transporte, cerca de 50 migrantes se embarcaram no ônibus em Tapachula, no estado de Tiapas, sul do país, porta de entrada para migrantes sem documentos que cruzam o México a caminho da fronteira com os Estados Unidos. Eles foram sequestrados perto da cidade de Materuala, em São Luís Potosí, quando o ônibus era abastecido. As autoridades continuam a procurar dois motoristas que foram raptados com o grupo e outros migrantes que estejam na mesma situação. Ninguém foi detido até o momento. De acordo com a Confederação Nacional de Transportadores, os sequestradores exigiram 1.500 dólares, quase 7.500 reais, por cada um dos reféns.